Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas pra Violinistas e nesse vídeo aqui tô com o meu amigo Boaz de Oliveira, do canal no YouTube Boaz de Oliveira Se inscreve lá no canal dele, porque agora você vai querer saber por que se inscrever lá Bom, e antes de começar então, se inscreve nesse canal Segue a gente no Instagram, arroba Ricardo Sander e arroba Boaz Celo Drum Boaz Celo Drum E aí é o seguinte, eu tava, tô gravando aqui agora esse vídeo porque E eu tô com violoncelo aqui Porque a gente tava gravando vários vídeos aqui E o Boaz ligou a câmera dele e falou Não, agora eu vou fazer um desafio pra você e vou postar no meu canal E aí ele fez um desafio e tá saindo esse vídeo aqui que você tá vendo agora Tá saindo junto com o vídeo dele lá Que ele me fez um desafio, tá? E pela posição aqui você já imagina o desafio que ele fez pra mim, né? Então vai lá no canal dele, tá aqui embaixo na descrição desse vídeo O canal Boaz de Oliveira Vai lá ver o desafio que ele fez e eu cumpri o desafio Aí quando acabou eu falei pra ele Falei assim, ó, só que agora eu vou fazer um desafio pra você E você vai ter que fazer Isso Né? Então ele pediu pra eu tocar a moncelo No desafio E eu toquei Vai lá, eu fico no canal dele Se inscreve lá Clica nas notificações Ele tem muito conteúdo bom lá de cello E agora Vocês devem estar pensando assim O Ricardo vai fazer um desafio pra ele tocar violino Mas não Vou fazer um desafio agora Pro Boaz tocar piano Eita, piano? Piano E ele disse que estudou quando era pequeno Piano, então Nós vamos pegar a câmera aqui Vamos lá pro piano agora Arrumar Fazer ele tocar piano Pô, aí você me quebra Aí você me quebra Piano não dá, mano Ué Isso deu muito tempo, mano Esqueceu o teu piano aqui, né, acabou? Deve muito tempo, piano Não, não, louco Que isso, cara Agora eu vou pôr aqui, ó Então vamos lá Olha lá O Boaz agora vai tocar a moncelo de cor mesmo Não precisa de partitura Versão captação de milho Não, vai lá Tem que tocar uma música usando as duas mãos A música? Sim Vamos lá Vamos lá Ixi, agora E? Aê 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 Ok, então. Parabéns, Boaz, né? Tocou o piano ali. Deu pra gente conhecer a música, né? Não ficou, né? Não dá pra fazer um recital já, mas... Mas a minha no cello também não dá. Bom, se você gostou, não se esquece. Pelo menos tava afinado, né? É, pelo menos afinado tava, né? O piano, né? Bom, não se esquece, se inscreve no meu canal aqui, Dicas Proveninistas, e vai lá assistir o desafio que o Boaz fez comigo, que eu toquei cello, tá bom? Foi. Tocar uma música no cello. Não esquece, segue a gente no Instagram. Arroba Ricardo Sander. Arroba Boaz, cello drum. Boaz, cello drum. Obrigado e até a próxima. Valeu!